11 de setembro, armas missionárias. Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. João 13, verso 14. Ministrando nas oportunidades do dia a dia. Ministrar nas oportunidades diárias que nos cercam não significa escolher nossas próprias circunstâncias. Significa ser a escolha especial de Deus disponível para uso em qualquer situação aparentemente aleatória que Ele planejou para nós. O mesmo caráter que manifestamos nas situações atuais é um indicativo de como seremos em outras situações. As coisas que Jesus fazia eram as tarefas cotidianas mais servias e isto indica que preciso de todo o poder de Deus para realizar as coisas mais comuns à maneira dEle. Posso usar uma toalha como Ele o fez? Toalhas, bacias, sandálias e todas as outras coisas básicas e comuns da vida cotidiana revelam do que somos formados mais rapidamente do que qualquer outra coisa. É preciso o Deus Altíssimo encarnado em nós para realizarmos as tarefas mais humildes da maneira como devem ser feitas. Jesus disse Eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz façais vós também João 13, verso 15 Observe bem o tipo de gente que Deus colocou ao seu redor e você se sentirá humilhado ao perceber que este é o método que Ele utiliza para lhe revelar o tipo de pessoa que você tem sido para Ele Agora, Deus diz que devemos manifestar a todos à nossa volta exatamente o que Ele tem nos manifestado Você está dizendo a si mesmo Ah, eu farei tudo isso quando partir para o campo missionário Pensar assim é o mesmo que tentar produzir armas de guerra nas trincheiras do campo de batalha Você será morto tentando produzi-las Temos de andar a segunda milha com Deus Mateus 5, verso 41 Alguns de nós nos esgotamos logo nos primeiros dez passos Depois dizemos Vou esperar que chegue mais perto de outra grande crise em minha vida Mas se não ministrarmos com firmeza nas oportunidades do dia a dia nada faremos diante das crises Nossa senhora Tchau Tchau Obrigado.